12 e 2, uma boa tarde para você que está chegando agora, aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade, seja muito bem-vindo a participar com a gente, gostei muito de ver as fotografias que o pessoal começou a mandar aqui, sabe Marcelo Asmar, estava ali do outro lado olhando, que bacana, o pessoal incorporou mesmo o palhaço e começou a mandar umas fotografias muito bacanas aqui para a gente, pelo nosso número do WhatsApp, 98177296. Quero agradecer você que está aí do outro lado pela audiência de sempre, olha só que bacana, Marcinha, essa aí parece aquela careta que você faz, olha. Eu adoro essa careta, viu, Marcelo? Muito legal, vai passando aí, olha aí, olha o curuminha aí, rapaz, que lindo. Essa daí então, usou aquele aplicativo legal, né, e já fez aí as vias da palhacinha. Olha aí que bacana, diretor, ficou igual o senhor, diretor. Anabelle, olha, Anabelle. Anabelle, rapaz. Está igual o Carlinhos. Eu não assisto filme de terror, diretor, mas ficou legal, olha só. Olha a Marcelo Asmar lá do outro lado fazendo mágica. A bestalhada. Tentando entender como é que a mesa flutuava, né, Marcelo Asmar. É, Amaral, deixa eu falar dos DVDs aqui, eu tentando, eu estou a bestalhada até agora, Amaral, com o... Vai passando as fotinhas aí, diretor. Olha aqui, ó, a gente está aqui com esses dois, cabeça para baixo ainda, né? Olha, Marcelo Asmar, duvido, duvido, Marcelo Asmar, duvido você descobrir quem é este palhaço aqui. Ai, Amaral, que coisa difícil. Ele todos os dias está nas externas, ajudando a nossa equipe de reportagens a trazer mais rápido material para a edição. É o Bruno, Bruno, Bruno. Não. Ribamar? Ah, Alessandro! Demorou para processar, hein? Corre para cá, Alessandro, vem cá, vem cá, Alessandro. Corre, corre, corre. Corre para cá, Alessandro, vem cá, vem cá. Quando eu falo... Qual é a parte da corrida que tu não entendeu, parente? Corre aí, mostra aquele pique. Tu vai com a camisa. Abre a câmera aí, carilho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, o Alessandro e a dona Márcia fazendo uma surpresa para o... Lucas. Sobrinho. Isso. Rapaz, você mandou muito bem, hein, caboclo. Aproveita e manda um abraço e um alô para quem está em casa já assistindo. Um abraço, um alô e um beijo nessa liga para Márcia. Uma esposa e o meu filho, o Marcos Alexandre, que está assistindo. Bacana. Use sempre o capacete, meu amigo. Doze horas, quatro minutos. Lucas, que bacana, hein, Marcelo Asmar. Tem mais fotos aí, diretor. Vai soltando aí. Olha só. Aqui, isso aqui já é formação de quadrilha de palhaço, hein, rapaz. Olha os palhacinhos aqui, Marcelo Asmar, gostou? Olha, isso, Amaral, olha só. Aquela foto ali, aquela foto ali do palhaço. Volta aí rapidinho. Que está a mãe doidinha para poder participar. Não, da criança, da criança. Rapaz, isso aqui, olha, eu vou te falar. Isso aqui é pasta de dente e batom, hein. Vou avisando. Será que é? Isso é pasta de dente e batom. Será que é? Não sei com essa história, não. Diretor, a Marcelo Asmar já conhece, hein. Ela disse que é pasta de dente e batom. Eu acredito que a Marcelo Asmar já deve ter feito essas peripécias. Amaral ardia tanto, Amaral, arde o olho. Uma vez eu passei aqui no olho para fazer aquele branquinho. Aquele branquinho aqui, Amaral, arde tanto o olho, mas no final da hora de ver se não dá nada, meu filho. Olha, vale a pena, vale a pena. Olha só aí, pai, filhão aí. Filhona, né? É, Ralfaz, olha aí, Marcinha. No salão, hein. Pessoal todo assistindo o programa agora. Muito legal. Esse é o cabelo, viu? Que linda. Obrigado pela audiência. Vai passando aí, diretor. Que legal. Você daí está vindo da escola, hein. Não ficou de recuperação, não, né? Tá bom. 12 e 6, obrigado pela audiência. Show de bola. Obrigado pela participação de todos os dias. São 12 e 6. Marque direitinho aí no seu relógio. Você que nos assiste em Parintins, no Canal 10. Obrigado pela audiência de todos os dias. Vamos ter que mudar de assunto, porque está na hora da ronda policial, Marcela Asmar. Agora são 12 e 6 e uma mulher identificada como Cristiane Helena Campos Correia, de 35 anos, foi estrangulada na noite de ontem. O principal suspeito é o companheiro dela, que está aí nessa foto junto com ela, como você está vendo, conhecido apenas como Cláudio Assis. De acordo com testemunhas, ele teria estrangulado a mulher com fio de telefone, saiu de sua residência e disse para a vizinhança que a esposa, que a companheira, tinha ido para o saco. Olha a expressão que ele usou. Em seguida, a vizinha que ouviu esse comentário dele, ligou para os familiares e a Cristiane foi encontrada dentro de uma cama boxe e com fio de telefone enrolado no pescoço amaral. Um crime passional, violento e o Cláudio Assis, considerado o principal suspeito do homicídio da Cristiane, é considerado foragido. Coloca a tela cheia, por favor, aí, Cristiano. Essa foto que você está acompanhando aí, esse é o Cláudio Assis, esse é o Cláudio Assis, que está foragido, reconhecido pela polícia. Quem está lá no comando da TV ali, que a gente está trazendo para você, é o Gesiel. E você que conhece, sabe onde ele está, ouviu em algum lugar, entre em contato pelo 181. É o telefone de denúncia e você não precisa ser identificado. O Cláudio Assis é o principal suspeito da morte da Cristiane e ele é considerado foragido. Amaral. Exatamente, é o Cláudio Assis, não confunda, não é o Gesiel, viu? São 12 horas e 7 minutos, é importante agora o trabalho da polícia, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que investiga o caso e precisa dar uma resposta rápida. Esse homem que matou a própria mulher e ainda saiu se gabando, como disse a Márcia Lasmar, é o tipo do crime que ele precisa não apenas responder, ele precisa ser levado ao banco dos réus. Foi um crime passional, mas foi um crime bárbaro. Ele fez, saiu se gabando, é considerado foragido. Além, é claro, observe bem, o que levou ele a matar essa mulher? E a gente, às vezes, a gente fala aqui dessas questões. Isso aqui é uma foto que lembra o ambiente de uma igreja, né? Não sei se é de uma igreja, mas lembra bastante o ambiente de uma reunião familiar. Isso sim, lembra bastante aqui pra gente. Aí eu fico me perguntando, será que essa mulher, a vítima do Cláudio Assis, já não vinha sofrendo violência anteriormente? Né, Márcia Lasmar? Toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente se pergunta, né? Porque quando chega ao extremo da morte, a gente fica aqui, puxa vida, será que alguém não viu isso? Será que alguém não via que essa mulher acabava recebendo algum tipo de violência por parte desse homem que agora é acusado de homicídios? Será que não dava pra ter denunciado antes de acontecer o caso extremo, Márcia? E principalmente, Amaral, será que não dava pra ela ter se desligado dele, né? A gente sabe aí que existe aquela história de embriga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Mete a colher sim. Se está acontecendo uma violência, se tem uma mulher sofrendo violência, se tem um crime em andamento dentro de uma residência e bater em mulher é um crime, os vizinhos têm sim que meter a colher. Mas principalmente, a mulher vítima da violência precisa sair desse círculo vicioso. Bate, no outro dia chora, pede desculpa, ela acha que vai mudar e o homem bate de novo. E no final das contas acontece isso. Sempre alguém sai como vítima e até mesmo assassinado, como foi o caso da Cristiane. A Cristiane acabou morrendo, um crime extremamente violento e claro que nós temos certeza que não foi a primeira vez. Ele deve ter agredido a Cristiane outras vezes pra culminar, pra chegar a esse ponto de acabar estrangulando a Cristiane com um fio de telefone, Amaral. 12 e 10. Acredite, vem do Terra Nova essa informação que vou trazer pra você. Começaram a brigar por conta da venda de drogas no Terra Nova, mas brigaram, discutiram e a briga foi aos extremos. E com uma faca, com uma faca, um homem ainda não identificado acabou matando o Jônatas da Silva Peixoto, de 22 anos, Márcia. São 10 facadas, Amaral. Foram 10 golpes de faga que acabou tirando a vida do Jônatas da Silva Peixoto, de 22 anos, por causa de briga de ponto de droga. De briga de entorpecente. Olha só a confusão. E nessa ocasião aí, o Jônatas acabou morto com 10 golpes de faca e o autor está foragido e não foi identificado. O autor até o presente momento não foi identificado. A delegacia especializada em homicídio investiga o caso e espera que esse autor seja identificado o mais rápido possível. Lembrando que quem viu a briga, quem de repente foi testemunha desse crime, que ninguém tem que morrer desse jeito, ninguém, dependente do crime que comete, dependente de quem seja a pessoa, não existe pena de morte. Então não tem que morrer desse jeito, faça a denúncia pelo 181. A linha 181 é uma linha que você pode denunciar e não precisa se identificar. Denuncie a polícia para que o autor desse homicídio, desse assassinato, seja preso o mais rápido possível, Amaral. Quando a gente toca nesse assunto, o telespectador pode até dizer, lá vem a Márcia de novo com essa conversa, lá vem o Amaral com esse papo chato de dizer que é errado, que é complicado, mas meu amigo, você tem opções. E pense bem, dentre todas as opções que você tem, porque essa aqui eu não considero que seja uma opção. Mude de ideia enquanto é tempo, pense bem enquanto você tem tempo para tornar atrás, porque no momento em que você decide dar um passo para o mundo das drogas, quase sempre, quase sempre, aliás, em 80% dos casos, o fim é esse aqui, é a morte. É a morte. Márcia. E os outros 20%, Amaral, Augusto, é a prisão. Quando você não termina morto, se você não resolve sair dessa vida, atenção, se você não resolve sair dessa vida, quando você não termina morto, você termina preso. De qualquer forma, não existe uma boa escolha. A melhor escolha é trabalhar duro, ganhar nem que seja pouco, mas honestamente, continuar vivo e continuar livre. Essa é a melhor escolha, Amaral. Ainda falando de polícia, neste momento, a repórter Priscila Gama vai trazer informações sobre uma família que foi mantida refém ontem à tarde na zona norte da Catau. Na tela do Agora, Priscila Gama e os detalhes. A família do comerciante foi abordada por dois homens não identificados por volta de uma hora da tarde. Os suspeitos obrigaram os familiares a entrar no banheiro da casa, onde ficaram trancados por cerca de 40 minutos. Segundo informações da polícia, os assaltantes roubaram 70 mil reais em dinheiro, joias e alguns eletrodomésticos. O caso foi registrado no sexto DIP e vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. E quando essa equipe entra, aí a questão é diferente, porque costuma dar resultado. Costuma dar resultado e essas quadrilhas parecem se multiplicar. A polícia prende uma quadrilha especializada em assaltar casas, em chegar, render e por meio de muito terror e medo, coagir aquelas pessoas e levar tudo que tem dentro da casa. Mas parece que quando prende uma, surgem outras cinco tantas para fazer o mal na capital amazonense. Mas é bom lembrar que a polícia está na rua e uma hora a casa literalmente cai e a gente vai noticiar aqui essa quadrilha presa. É bom pensar bem, é bom mudar de ideia, aliás. Márcia, vamos continuar o Destaque de Polícia e a Ronda Policial do Programa da Comunidade com a informação de um sargento da Polícia Militar, que trabalhava no 26º Distrito Integrado de Polícia, que foi preso depois de tentar matar o próprio filho. No meio de uma discussão, decidiu sacar a arma e atirar. O resultado foi o pior possível. O Williams Reis, de 23 anos, foi atingido por quatro tiros. O policial teria também um completo descontrole, atirado também no próprio pé. O policial é o Júlio César Marques Reis, de 46 anos. Os dois foram receber um atendimento médico. O Williams já recebeu alta e o PM está preso no batalhão de guarda. Os filhos, o filho está bem, apesar de ter sido alvejado com quatro tiros, o filho está bem. O PM também recebeu, foi atingido, ele mesmo acabou dando um tiro no próprio pé e está preso. O Williams já recebeu aí altos e passa bem. Agora imagine o destempero. Imagine que discussão foi essa, o que foi que aconteceu com esses dois, para o policial chegar a dar quatro tiros no próprio filho Amaral. Eu fiquei imaginando aqui. E ao imaginar, acredito que não existe discussão que possa levar um pai a fazer o que fez com o filho. Não tem discussão que possa levar a isso. Tem que se controlar. Por mais difícil que seja a discussão, por mais difícil que seja o tema abordado pelo filho ou pelo pai. A discussão entre pai e filho, a discussão em família, tem que levar a um denominador comum. E esse denominador comum tem que ser uma decisão para o bem e não para o mal. A decisão, neste caso aqui do sargento do 26º, foi puxar o gatilho da própria arma contra o filho. E o fez. Disparou quatro vezes e não bastasse. Disparou contra o próprio pé. Mas está preso. Está recolhido para pensar sobre o assunto. E vai responder processo criminal. São 12 horas e 16 minutos. Mais notícia de polícia. A Polícia Federal apreendeu 33 quilos de cocaína e prendeu três homens na tarde de ontem. A investigação, que já durava dias, indicava que traficantes estavam distribuindo drogas no bairro de Campos Elíseos. A Polícia Federal conseguiu localizar e prender os três acusados e eles agora vão responder por tráfico de entorpecentes. Na ocasião, também foram apreendidos dois veículos utilizados pelos acusados para fazer essa distribuição de drogas. Após a formalização do flagrante, os três autuados foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai permanecer à disposição da Justiça Estadual. Amaral. Muito bem, são 12h16 ainda nesta edição. O programa agora vai mostrar a situação de abandono do Amarelinho, a Orla do Amarelinho, um dos pontos turísticos de Manaus. Uma das melhores vistas para o Rio Negro virou ponto de venda de drogas. Ponto de venda de drogas. Local onde traficante ganha dinheiro e o usuário se mata, literalmente. Era para ser um dos pontos turísticos mais importantes de Manaus e hoje está desse jeito. É destaque que a nossa equipe vai trazer já já no programa da comunidade. Por enquanto, tem destaque de polícia que vende Autazes no interior do Amazonas. Márcia Lasmar. A gente traz para agora, para o pessoal que está em casa, Amaral, a operação, o balanço da operação 4 pontos, que aconteceu em Autazes. A polícia militar, juntamente com a guarda municipal e a polícia civil de Autazes, acabaram apreendendo armas, balanças de precisão, 204 gramas de pasta base, 286 papelotes de drogas, além de vários celulares e produtos eletroeletrônicos e ainda material químico para a produção da droga. Quem foi preso aí? O Edilson de Souza Abadias com uma porção de maconha pesando 87 gramas e ainda o Givenildo dos Santos Almeida, conhecido como Negão, 204 gramas, 204 gramas de pasta base, 286 papelotes de drogas. Tudo isso foi o balanço da operação 4 pontos, que aconteceu lá em Autazes. É a polícia trabalhando incessantemente contra o tráfico de drogas, Amaral, e está aí mais uma prisão com apreensão de drogas. Olha ali, balança de precisão, armamento, uma série de produtos, tudo isso para fazer o tráfico de drogas. Mas para eles, como você bem disse, ainda há pouco, a casa caiu, porque um dia a casa cai, Amaral. 12h18, falta uma operação dessa no Amarelinho, no Educando, Zona Sul da capital, para desarticular a venda de entorpecentes e retirar usuários de drogas daquele, que pode vir a ser novamente um dos pontos turísticos mais importantes da capital. Por enquanto, a situação é de abandono e o programa da comunidade esteve lá. E os detalhes, você acompanha com a gente na tela. 12h19. O lugar que antes era frequentado por famílias, agora está assim, abandonado. E para a população, a falta de segurança é o principal problema. Nessa escada aqui, tem vez que quando eu vou lá para o Garapé, quando eu venho para cá, a ver, 10h20 aqui, aí está tipo vagalume aí, o pessoal fumando maconha. Quer dizer, eu já peguei uma porrada aí, um bateiro aí de graça. O local virou ponto para os usuários de drogas. Com isso, quem frequenta a área tem medo. Até a nossa equipe de reportagem foi vítima da insegurança. Um rapaz, visivelmente drogado, tentou interromper a filmagem, arremessando entulhos contra o nosso repórter cinematográfico. Quem trabalha aqui se arrisca todos os dias. E aqui, toda hora, é passando bandido, é passando drogado, é fumando maconha aqui perto da gente, ou do insuportável. E este é um dos lugares que está oficialmente incluso nos festejos de Réveillon. Mas quem decidir passar a virada do ano aqui, vai ter que ser no meio do lixo. Esse jeito não fica legal porque está suio, falta limpeza. Não dá para comemorar. Né? Não tem limpeza. Entulhos estão por todos os lados. Onde cheira a céu aberto, a praia, não é? Passa seis meses embaixo d'água e seis meses embaixo do lixo. As calçadas que eram para a caminhada, virou moradia de marginais e consumidores de droga. E o que era para ser, não é? Um ponto turístico, virou um local de prática, de homicídios, assaltos. O que afugenta daqui as famílias e os turistas. No retrato da nossa Manaus, o contraste da beleza natural do Rio Negro com o descaso e o abandono. Tristeza. É uma tristeza o que acontece no Amarelinho. Para mudar esse cenário aqui, precisa de dinheiro, precisa de grana. Plano até tem, só que a prefeitura não tem como arcar com isso sozinha. E na realidade, o que a gente vê aqui é um retratinho da Manaus que não é utilizada como deveria. Hoje, toda a parte turística se concentra na Ponta Negra. Mas vou lhe dizer, e você que mora na zona sul da capital sabe disso. Essa aqui é uma das visões mais privilegiadas que se tem da bacia do Rio Negro. E que não é aproveitada como se deveria. Fico me perguntando, será que o governo federal um dia vai se virar para Manaus e mandar a verba que é necessária? Não apenas para revitalizar o Amarelinho e torná-lo mais uma vez um ponto turístico, mas também para fazer o mesmo na Manaus Moderna que tem projeto. No Amarelinho tem projeto. Para todos esses locais tem projeto, mas falta grana, dinheiro. E esse dinheiro parece que não vem. Está tampado, está entupido o tubo que remete recursos para a cidade de Manaus. Enquanto estiver assim, a gente vai olhar para isso e ver uma situação de abandono. O que não é desculpa para a polícia retirar de lá as pessoas que estão vendendo, comercializando drogas e principalmente para as secretarias de assistência social retirar essas pessoas que estão drogadas, consumindo drogas, que são usuários, que são dependentes e que estão ali, olha, visivelmente drogados, levando terror para quem ainda insiste em aproveitar um dos pontos mais bonitos da nossa capital que vive uma situação de abandono. São 12 horas e 22 minutos. A gente vai mudar de assunto, é claro, para encerrar o programa de hoje em ritmo bacana, em ritmo de festa, com os nossos convidados no Arcelas Marcos. Amaral, estou aqui muito bem acompanhada com todo mundo. Deixa eu só avisar aqui o pessoal que mandou foto, as duas fotos mais criativas, vai ganhar aqui o DVD deles, tá? Vamos lá, o Mr. Davis, rapidinho, faz a marcha que está faltando. Então, vou pegar aqui a água, jogar aqui dentro e vou passar a marcha. 3, 2, 1 e... Olá! Isso é sacana? Olha, minha gente, eu vou falar uma coisa para você. Está sob custosa a imagem que vai ter que me explicar. Vira, tio, como é que funciona isso? Hoje o show começa a que horas? Nosso show hoje, às 17 horas, na Praça São Sebastião, com todos os artistas e o público está todo convidado, beleza? Mas tu não vai, não, porque ele vai ter que me explicar. Vamos apresentar todo mundo aqui. Vamos apresentar todo mundo aqui. Vamos, vamos. Esse aqui é o tio Batatinha, a gente já apresentou, a Lohane está ali, o Mr. Davis também. Passa o microfone aí. Todo mundo se apresenta, começando por ele. Oi, boa tarde, eu sou o palhaço Gororoba. Palhaço Gororoba. Malabarista Ralph Jr. Botar presente no evento. Bacana, bacana. Hoje também eu sou o palhaço Letreca. Letreca. E o seu amigo Moranguinho Show. Agora até manda beijo, manda beijo para o pai. Beijo para o seu amigo, na Rua 1, na Varda 1. Seu amigo, um beijo. Toda desanimada de Varda 1. Deixa eu mandar um beijo também para a Letícia Rocha Tavares. Manda beijo, por favor, para a Letícia Rocha Tavares. Letícia Rocha Tavares, um beijo. Quatro aninhos lá da Redenção. Maria Fernanda e Maria Eduarda, subindo a produtora. E ainda o Alan Campos, educando os beijos para todo mundo. Um beijo, eu vou amarrar também. Eu acho que a gente tem um palhaço, uma palhacinha ali dentro, é a Tatá. Ela fala assim, igual a você, rapaz. Ela vai com a boca. Ela vai com a boca, né? Descobrimos nós. Fala aqui, fala aqui. Manda obrigado. Quer cantar? Hoje a gente está cantando, tá bom? É, hoje a noite. Olha, hoje o pessoal. Beijo, beijo. Canta só um pouquinho, só um pouquinho. A Associação Circência do Estátua Amazonas, com alegria, apresentamos hoje, 5 horas da tarde, lá no lago do São Sebastião. Para todo mundo, vocês estão lá. Que legal. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer uma grande brincadeira... Obrigado.